Vamos receber o doutor William Douglas. Glória a Deus. Obrigado. Meus irmãos, bom dia. São muito grande estar aqui. Não se senta ainda, segura um pouquinho. Antes de mais nada, vamos aproveitar que estamos de pé e vamos orar? Senhor Deus, nós queremos te pedir que tu esteja conosco neste dia, ao longo de cada palavra, de cada música, de cada anúncio, que em cada um deles, Senhor, tu possa estar presente e falando conosco. Pai, tem misericórdia de nós, tem misericórdia desta igreja, deste povo, que num sábado de manhã está aqui, Senhor, para saber mais de ti, te adorar e te louvar. É o que nós te pedimos. Senhor, fala conosco. É o que nós te imploramos. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Eu estou muito feliz estar aqui com Anderson, com o meu amigo Aroldi, com o meu amigo Flávio, coautor do livro, né? Meu último livro foi lançado em coautoria com ele, só para eu me apresentar um pouco melhor aos irmãos. Eu sou o William Douglas, sou juiz federal na cidade de Niterói, sou juiz titular da 4ª Vara Federal de Niterói, e lá temos a alegria de ter a vara mais produtiva da região, do Estado do Rio e do Estado do Espírito Santo, que pega a região do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. E isso é bom porque as pessoas precisam de justiça, isso também é bom porque a Bíblia ajuda a gente a ser bom profissional. Eu sou autor desse livro, Como Passar em Provas e Concurso, e esse livro, muita gente reclama que é grosso demais, então tem um resumo também para quem achar que o livro é muito grosso, mas nesse livro aqui, eu fiz por causa da Bíblia. Primeiro, eu fui reprovado em vários concursos, eu fui reprovado no concurso para o Colégio Naval, fui reprovado para o Oficial de Justiça, fui reprovado para o Promotor de Justiça, fui reprovado para o Defensor Público, e depois fui reprovado para o Juiz de Direito. Mas não desisti, estudei mais um ano e meio, passei 14 horas estudando, e ao final desse ano e meio fiz a prova para o Juiz de Novo, e então, finalmente, fui reprovado de novo. Nessa hora, eu tomei a decisão de que não dava mais. Jabes, meu amigo, Flávio, o povo aí sabia, eu não aguentava mais, e eu falei assim, quer saber, não vou mais fazer concurso, eu vou, é tomar conta das fazendas de minha mãe ou da metalúrgica de meu pai, porque eu não nasci para o concurso público. E esse plano teria dado certo se minha mãe tivesse alguma fazenda, ou se papai tivesse uma metalúrgica. Como não tinham, eu tive que continuar estudando para fazer concurso. E depois de muito tempo, muito sacrifício, muito sofrimento mesmo, eu consegui ser aprovado, e aí eu fui primeiro colocado no concurso para delegado de polícia, primeiro colocado no concurso para defensor público, primeiro colocado no concurso para juiz de direito. E quarto colocado no concurso para professor da UF, quinto colocado para analista judiciário do TRF, oitavo colocado para juiz federal, que é o cargo que exerço hoje, onde estamos em primeiro lugar na produtividade. E isso serve para você saber, não só pelo testemunho de que tudo isso foi possível com a ajuda de Deus, com oração, contando com Deus, e eu fazendo a minha parte, porque tem crente que acha que Deus não ajuda, e eu estou aqui para dizer que Deus ajuda, mas tem crente que acha que Deus tem que fazer tudo, e eu estou aqui para te dizer que Deus não é seu empregado. Nós é que somos servos, empregados dele. O fato é que eu passei no concurso, e aí como eu fui primeiro colocado, apareci no jornal, apareci na televisão, fiquei famoso, porque você tem seus 15 minutos de fama, nessa hora as pessoas começaram a me procurar e pedir para saber como que faz para passar em concurso. E eu poderia ter feito aquilo que fizeram comigo, porque quando eu procurei os outros para saber, na época em que eu ainda estava sendo reprovado, o primeiro que eu procurei pedir socorro, ele disse assim, isso é problema seu. O outro que tinha passado em concurso, que eu pedi ajuda, falou, dá teu jeito. O outro falou, faz o que eu fiz, vai estudar. Eu poderia ter seguido o conselho do mundo, como diz Salmo, capítulo 1, mas como eu tinha sido educado nos valores judaico-cristãos, nos valores da Bíblia, eu sei que aquele que pode fazer o bem não faz comete pecado, eu sei que Jesus disse que nós temos que tratar o próximo como gostaríamos de ser tratado, e eu sabia como um candidato reprovado queria ser tratado, porque eu tinha sido isso há bem pouco tempo. E o fato é que eu comecei a ensinar as pessoas a fazer concurso, e como ninguém fazia isso, ninguém ensinava a estudar, a se organizar, a fazer prova, a memorizar, a tudo isso, o resultado foi que começou a dar fila na quarta vara, eu não conseguia mais trabalhar como juiz. E aí eu escrevia esse livro justamente para ajudar quem queria passar em concurso, só que ninguém queria publicar. Eu procurei as editoras com o meu livro quando ele ficou pronto, e nenhuma editora quis publicar o meu livro. Eu fui rejeitado por cinco editoras. Todas diziam que o livro não era vender, que era grosso demais, que não tinha no mercado. E aí eu fiz um teste, eu fiz 20 cópias xerox do livro, dei para 20 pessoas, todo mundo gostou do livro. Aí eu cheguei à conclusão que o problema não era o livro, o problema eram as editoras que não estavam acreditando no livro. Mas o livro era bom. E a Bíblia, olha só, mais uma vez, a Bíblia diz que a gente tem que perguntar. Eu perguntei, o livro era bom. E a Bíblia diz que a gente tem que se arriscar, que a gente tem que ter coragem, que a gente tem que romper. E já que nenhuma editora queria publicar o meu livro, e eu falei o seguinte, bem, eu vou fazer o seguinte, a Bíblia fala que é o valente que conquista a riqueza. Eu vou ser valente, eu vou criar a minha editora, vou apresentar meu livro para mim, e aí eu publico o meu livro. Porque às vezes você tem que criar a sua oportunidade. Foi o que eu fiz, criei minha editora, apresentei meu livro para mim, fiquei na dúvida, mas acabei publicando meu livro. Esse livro foi publicado com base em princípios bíblicos. É um livro sobre a Bíblia? Não, é um livro sobre como passar em concurso. Mas foi o primeiro livro escrito sobre isso. Já vendeu mais de 200 mil exemplares, já me levou ao Jô Soares duas vezes, ao Fantástico, ao Globo News, já me levou a todo o estado do país, já me levou ao exterior, me fez ficar conhecido como guru dos concursos, que é o primeiro guru evangélico do planeta Terra, sou eu. E eu comprei o meu apartamento, que é uma cobertura de frente para a Baía da Guanabara, com o dinheiro que eu ganhei com esse livro. O livro que não ia vender, mas que foi feito com base em princípios bíblicos, de ajudar o próximo, de servir ao próximo, de fazer o que a gente pode pelo próximo. Então, tem gente que diz que eu moro em cima desse livro. Porque eu comprei o apartamento com o dinheiro que eu ganhei com ele, mas eu vim aqui dizer que não, que eu moro em cima desse livro aqui. Porque foi esse livro que me fez escrever aquele outro livro lá. E vejam só, eu tinha sido reprovado várias vezes, depois foi aprovado várias vezes. O meu livro foi rejeitado pelos especialistas e depois foi campeão de vendas. Eu estou te dizendo isso para você sair daqui sabendo que a mesma pessoa que é rejeitada, ela pode ser aprovada lá na frente. Você pode desconfiar do especialista. O especialista deve ser ouvido, claro, ele estudou. Mas, às vezes, o especialista erra. Talvez seu professor, seu pai, às vezes seu pastor, a pessoa que não acredita em você, às vezes a pessoa da banca, às vezes o médico que é o especialista, às vezes eles erram. Porque eles nem sempre estão trabalhando com uma coisa que você sabe que existe e que muda tudo, que é o poder de Deus. que é o poder da oração, que é o poder do jejum, que é o poder da palavra, que é o poder do Espírito Santo. Mas também é o poder do seu sacrifício, da sua atitude, da sua ação. Quando você começa a se comprometer com o Evangelho, começa a se comprometer com a palavra. Eu tenho vários livros, esse livro foi escrito com o pastor Davi Lago, Formigas pela Mundo Cristão, passou 16 semanas na lista da Veja, tenho o livro aqui com o meu amigo, o pastor Flávio Valvassoura, Como Vencei Gigantes, que acabou de ser lançado, já está 11 semanas na lista da Veja, antes com o pastor Rubens Teixeira, vocês já viram que eu gosto, do jeito que eu abençoar meus livros, eu faço tudo com o pastor, então isso aí, esse livro aqui ficou 22 semanas na lista da Veja, vendeu 250 mil exemplares, as 25 leis bíblicas de sucesso, foi o livro que abriu as livrarias seculares para livros bíblicos, livros focados na Bíblia. A gente já tinha bastante livro focado em pastor, e biografia de pastor ou de padre, mas livros sobre a Bíblia, esses três são livros, um sobre o que a Bíblia ensina sobre sucesso, outro sobre o que as formigas, é o texto lá de Eclesiastes 6, desculpe, Provérbios 6, capítulo 6, quando o Salomão manda estudar as formigas, e eu e o pastor Davi fizemos o estudo, e agora um estudo sobre a luta entre Davi e Golias, que não existia nenhum livro no Brasil falando só sobre a luta entre Davi e Golias, o primeiro livro foi esse, e todos esses livros estão em livrarias seculares para alcançar pessoas que ainda não conhecem Deus, e não só levar Jesus, mas levar também a sabedoria da Bíblia. E aí você fala assim, mas como é que eu consigo esses livros? Bom, se você quiser, você pode comprar o livro, mas se você não quiser ou não puder comprar o livro, todos esses livros têm uma palestra sobre ele, do como passar, todos os livros que eu falei aqui, têm uma palestra gratuita na internet, então se você quiser ter acesso ao conhecimento, ele vai estar disponível para você, sem você ter que gastar dinheiro. você entra no site www.williamdouglas.com.br www.williamdouglas.com.br barra cortesias, é um acesso gratuito, tem a capa de vários livros, em cada capa de livro você vai encontrar lá uma palestra sobre o livro. Aqui nesse livro eu ensinei como passar em concurso, nesse livro eu ensinei como ter sucesso, porque depois de quebrar 14 empresas, eu passei a ter 3 empresas que dão lucro. Então se você olhar as empresas que eu quebrei, eu sou um fracassado, eu quebrei 14 empresas. Só que a cada empresa que eu ia quebrando, eu ia aprendendo alguma coisa. E eu não desistia. O resultado disso é que chegou uma vez que a empresa deu certo, porque eu aprendi. Deus estava comigo desde a primeira empresa quebrada. Eu não culpei Deus porque a empresa quebrou. Eu falei, Deus, o que eu tenho que aprender com essa empresa quebrada? E é por isso que hoje eu sou dono de 3 empresas. Eu sou dono de uma editora, que foi a que você já sabe a história, da maior livraria de concurso virtual, e eu sou dono de uma mineradora. Aí você pergunta assim, mas como é que pode? Para que um juiz vai ter uma mineradora? E aí eu te respondo, por que um juiz não pode ter uma mineradora? A questão é, você fala assim, como é que o sujeito é palestrante, é juiz, é dono de editora, é escritor, em tudo, em primeiro. como que se consegue isso? Eu vou te resumir, seguindo a Bíblia. Se você quer sucesso, eu não sei aonde é, mas se você seguir a Bíblia, a Bíblia te ensina como conseguir sucesso. E se você quiser saber como, ou você procura os meus livros, e vai ter que investir na sua educação, ou se eu não quiser investir, tudo bem, eu não preciso do seu dinheiro, você vai lá e vê a palestra gratuita no site. Tudo que eu fizer de bom, quem me remunera é meu pai. Meu pai que está no céu. Ele que me banca, ele que me sustenta, ele que me segura. Como disse Davi, eu posso repetir aqui, eu sou pobre e necessitado. Ah, mas você é juiz, você é poderoso, alto, louro, de olho azul, rico. Tudo isso não resolve um mosquito que pique meu filho e que meu filho morre. Tudo isso não impede uma bala perdida. Tudo isso não impede que a mulher que eu amo não me ame. Tudo isso não impede um monte de coisa. Tudo isso não me garante a vida eterna no céu. Quem me garante a vida eterna no céu é o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz e ressuscitado no terceiro dia. E eu vim aqui falar um pouco com você, quis deixar para você. Eu acabei de postar no meu Facebook, meu Facebook é Página William Douglas. Se você ingressar lá e colocar que você está aqui, está fixado no topo, eu vou sortear um livro meu, 25 Leis Bíblicas de Sucesso. Não vou sortear o Como Vencer Gigantes, que o Como Vencer Gigantes está aí disponível com preço diferenciado para todo mundo. Vou sortear um 25 Leis. Basta você entrar em Página William Douglas no Facebook e postar que estava aqui. Beleza? Outra coisa que eu quero deixar para você. em todas essas coisas que eu fiz, eu usei o conhecimento da Bíblia e eu sumarizei isso no 25 Leis, no Como Vencer Gigantes, no Formigas, que você tem a palestra gratuita, mas também sumarizei numa ideia chamada Poder Extraordinário. E se você quiser, você entra no site poderextraordinário.com.br e vai baixar um e-book falando um pouquinho de como superar desafio. Então vejam, eu vim aqui trazer uma palavra, um testemunho, um depoimento, mas seguindo um princípio bíblico que é uma lei do sucesso, uma lei bíblica do sucesso, que é caminhar a milha extra, eu vim aqui, eu vou entregar a palavra de hoje e mais alguma coisa. Eu sempre gosto de entregar mais alguma coisa. Eu não gosto só de cumprir o meu dever e a minha obrigação. O mundo está separado em dois grupos, quem cumpre a obrigação e quem não cumpre a obrigação. Quem não cumpre a obrigação não consegue emprego ou se conseguiu vai perder daqui a pouco. Quem não cumpre a obrigação não satisfaz, não se mantém, não progride, não prospera. Então toma cuidado para você não ser a pessoa que não cumpre as suas obrigações. E tem as pessoas que cumprem a obrigação. Mas se você for procurar as pessoas de maior sucesso no mundo, são aquelas pessoas que dentro do grupo que cumpre a obrigação faz um pouco além da obrigação. E isso foi ensinado por Jesus Cristo no Sermão do Monte. Caminhe a milha extra. então quando eu venho e ofereço um monte de palestra, um e-book gratuito, eu estou indo além da minha obrigação. Mas qual é a minha obrigação? A minha obrigação é vir aqui e trazer algum tema que seja útil para você. Foi por isso que eu recebi o privilégio, quero agradecer ao Ministério Flor de Lis, o privilégio de poder vir aqui e falar um pouco. E eu resolvi falar sobre um assunto que me agrada muito que é como ter sucesso. E quando a gente fala de sucesso, a gente fala de tipos de pessoas. E eu quero que você ouça agora e o principal não é você, eu vou falar de pessoas que têm sucesso e pessoas que têm fracasso. Pessoas que sobem, pessoas que descem. E se você tiver me ouvindo agora e prestando atenção, você precisa falar, doutor Willian diz que tem gente que faz isso ou, ou, presta atenção, ou faz aquilo. Ou você está grávida ou você não está grávida. Ou o ovo está quebrado ou o ovo não está quebrado. Então, eu vou dar e você vai falar assim, de que lado eu estou do muro? E quando eu disser que você está em alguma classificação, eu não estou dizendo que isso é uma profecia para o resto da sua vida. eu estou dizendo que é como você está hoje. Só que se você estiver no lugar errado, isso significa que você vai colecionar fracasso, que as coisas vão dar errado, que você não vai progredir. E se você quiser isso para você, ok, é a sua vida. Gente, Deus deixa você até ir para o inferno se você quiser. Quem não gosta de igreja, não gosta de louvor, é fácil, é só não aceitar Jesus. O inferno é uma generosidade de Deus para quem não quer ficar com Deus. tem um monte de gente que não quer, Deus respeita. Parado para pensar nisso? O pessoal fica falando mal do inferno, o inferno é ótimo. Para quem não quer, porque o céu vai ser um grande culto. Imagina o sujeito que não quer participar de culto e ir para o céu. Vai ser um inferno para ele. Já para a gente que quer a presença de Deus, ficar em um lugar que não tem Deus, é o inferno. Deus deixa você escolher. Você está aqui porque você quis. A minha preocupação é você estar aqui e não aproveitar o que está aqui. Agora há pouco eu fui recebido lá na sala dos palestrantes, dos pregadores, e tinha um monte de comida gostosa lá. Tinha bolo e eu comi bolo. Tinha nescau e eu tomei nescau. Agora, eu podia ter chegado lá, olhado tudo e não comido o bolo e não bebi do nescau. Mas eu quis comer o bolo. Você que está aqui, eu não consigo entender. Você vinha aqui e você não comeu o melhor do bolo, o melhor da festa. Quer falar, Jesus entra na minha vida, Jesus muda a minha casa, Jesus muda o meu cérebro, muda a minha mente, muda o meu jeito de tratar as pessoas, muda a minha história, Jesus. Isso é o melhor da festa. E se você ainda não fez isso, você precisa fazer isso. Agora, tem gente que já falou, Jesus entra na minha vida, mas fica guardando partes da vida onde Jesus não entrou. Tem quarto secreto. Jesus entra na casa e tem um monte de porta fechada, seu computador está fechado, Jesus não entra aí que o senhor vai ficar decepcionado comigo. O seu celular, o senhor não pega é o meu celular. Não dá a senha do celular para Jesus porque vai dar problema. Eu quero saber aonde que Jesus pode ou não pode entrar na sua vida. Se tem quarto secreto para Jesus, quarto trancado para Jesus, porque se tiver, meu irmão, hoje é o dia de você fazer o que Isaqueu fez. Jesus entrou na sala de Isaqueu, Isaqueu falou, Jesus entra no quarto do cofre. E para isso, eu quero que você pense, parte do que a gente tem hoje aqui, é você entender tipos de pessoas. Eu gostaria que você fosse comigo no livro de Juízes. Juízes, capítulo 5. Nada direcionado, um juiz fica pregando sobre o livro de Juízes, não é, Jabes? Livro de Juízes, capítulo 5, é o cântico de Débora. E se você ler, olha para mim, se você ler o capítulo 4, você vai ver que Débora procurou um homem chamado Baraque e falou, Baraque, vamos libertar o povo de Israel. Você vai juntar 10 mil homens e vai enfrentar a Cícera. Cícera, que era o comandante do exército inimigo. E aí, o que que acontece? O Baraque fala assim, olha, eu só vou se você for. E aí, a Débora falou assim, olha, eu até vou com você, mas você podia ser o cara que é liderado, agora tu não vai mais liderar. Mas mesmo assim, o Baraque foi e fez o trabalho dele. Tem quatro tipos de pessoas, tem a pessoa que lidera e tem a pessoa que aceita ser liderado. E tem o sujeito que atrapalha, e tem o sujeito que pelo menos não atrapalha. Quem é você? Você é igual Débora que lidera ou você é igual o Baraque que não lidera, que precisa de alguém para liderar? Porque eu quero te dizer, toda Débora precisa de um Baraque, porque líder sem liderado não é líder. Então, se você pode ser líder, seja líder, mas se você não pode ou não quer ser líder, tudo bem, seja um bom liderado, ajuda o teu líder, está valendo. Está valendo, Deus precisa de liderado, não é feio ser liderado. O problema na igreja é que todo mundo quer ser líder, se ele não é o líder, se ele não está mandando, se ele não está falando, se ele não está em primeiro, se ele não é o cabeça, ele já está insatisfeito e ele está ali invejando a posição de líder, ele está ali amaldiçoando o líder, torcendo para o líder fazer alguma coisa errada para ele assumir o lugar do líder. Vou te dizer uma coisa, nada mais idiota do que você querer destruir o teu líder. A melhor forma de um dia você ser um bom líder é você ser um bom liderado. E líder, a coisa, a outra coisa mais idiota que tem é você não querer que o seu liderado cresça. porque você só sobe de vida quando quem está abaixo de você sobe de vida. Mas você pode escolher líder ou liderado. Tudo bem, agora tem gente que atrapalha, que embaça. É um terceiro tipo de pessoa, não seja essa pessoa, seja o sujeito que pelo menos atrapalha. Tem uma frase que eu quero que você anote aí na sua mente, no seu coração, você pode até anotar essa frase lá no Facebook para provar que você estava aqui hoje, para eu sortear o livro para você. E se você tiver alguma dúvida sobre liderança, quando você entra lá em poderextraordinario.com.br você manda a mensagem, fala, estava lá no Ministério Flor de Lis, no Sim, e eu tenho essa dúvida. E eu vou responder para você. Vamos lá. Lidere, siga ou saia do caminho. Repete comigo, lidere, siga ou saia do caminho. Agora, todo mundo junto, entusiasmado. Lidere, siga ou saia do caminho. Quer liderar, lidera, quer seguir, segue, mas não quer nem liderar, nem seguir, sai do caminho porque alguém vai passar, porque o mundo tem que mudar. quatro tipos de pessoas, agora eu vou te dar mais cinco tipos de pessoas. A primeira classificação é lidera, segue, atrapalha ou não atrapalha. Segundo classificação, cinco tipos de pessoas. Lê comigo Juízes, capítulo 5, a partir do verso 15. Juízes, 5, a partir do verso 15. Os líderes de Issacar também estavam com Débora. Sim, Issacar também estava com Baraque e o seguiu até o vale, o vale do combate. Nas divisões de Rubem houve grande inquietação. Por que ficaste entre os currais escutando o balido dos rebanhos? Nas divisões de Rubem houve grande indecisão. Gileade ficou do outro lado do Jordão e Dan por que se deteve com seus navios? Azer permaneceu na costa do mar e ficou nas enseadas. O povo de Zebulon se expôs à morte como também o povo de Naftali nas regiões altas do campo. Gente, olha que coisa fantástica. O povo de Israel estava sendo humilhado, estava sendo explorado e Débora, uma mulher, vai e lidera uma campanha, chama o Baraque, o Baraque não assume, mas pelo menos ajuda e eles vão lá libertar e eles chamam o povo de Israel. Só que o pessoal do Rubem eles não lutaram. Sabe o que aconteceu com o pessoal do Rubem? Eles ficaram discutindo, eles fizeram um congresso, eles fizeram uma reunião de liderança, eles não foram lutar não, eles passaram tanto tempo, de repente eles estavam dizendo assim, será que a Débora como mulher pode liderar ou não? Será que Baraque é um líder ou não? Será que é o momento certo? Será que as armas estão certas? Será que eles só ficaram discutir, discutir, discutir? Houve grande, a Bíblia fala inquietação, indecisão, olha que coisa assustadora, eles dizem o seguinte, ficaram ouvindo os pastores assoviando, quer a tradução na linguagem de hoje para você? Quer até a classap? Ficaram ouvindo conversa para doibu, desculpe, ficaram ouvindo conversa para boi dormir, a batalha está pegando fogo, a luta está lá, tem gente morrendo, tem gente sangrando, e tinha o povo de Rubem, estava batendo papo para ver qual é a melhor estratégia, você toma cuidado meu irmão, para você não ser igual o povo de Rubem, que fala demais e não faz nada, mas teve o povo de Gileade, o povo de Gileade ficou a leste do Jordão, então o primeiro tipo de gente que tem é o pessoal que só fica de blá 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 também conhecido como garganta de ouro gogó de ouro falastrão promete, 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 não eu vou mudar, eu vou fazer, deixa comigo, eu sei, meu irmão, eu jogo xadrez, sou campeão de xadrez, quando eu vou jogar alguém xadrez, se fala assim, sabe jogar xadrez, e o cara diz sei, vai tranquilo que tu vai derrubar o cara, sou bom em xadrez, vai tranquilo, agora se o cara fala, estou aprendendo, opa, toma cuidado com quem fala muito e faz pouco, é o povo de Rubem, mas tem o povo de Gileade que ficou a leste do Jordão, é o povo que não se mete, é o povo que não se envolve, é o povo que não se mistura, é o povo que está distante, o que a Bíblia fala para esse povo? A Bíblia fala para esse povo Provérbios 24,10, Provérbios 24,10, não procura na Bíblia que vai demorar, anota e lê em casa, eu leio para você, se você se desanimar no tempo de dificuldade, estamos vivendo tempos de dificuldade, você será fraco, o tempo de dificuldade não é para você se desanimar, é para você se fortificar, a crise do Brasil, a crise do Rio de Janeiro, a crise do seu casamento, são os gigantes que você vai enfrentar e ao enfrentá-los e o pastor Flávio Alvassoura vai falar disso, você vai ficar maior, você vai crescer, para você vencer os seus gigantes, então não seja fraco, enfrente o gigante, olha o que a Bíblia fala, livra os que estão sendo levados a morte, detém os que estão tropeçando para matança, se você disser, não sei de nada, por acaso aquele que som dos corações não percebe e aquele que guarda tua vida não sabe, não retribuirá a você conforme as tuas ações, meus irmãos o que a Bíblia está dizendo é, para de ser omisso, para de ser omisso no seu casamento, você já não namora mais a tua mulher, já não azara mais a sua mulher, você já não se arruma mais para o seu homem, para o seu marido, não se perfuma mais, não bota uma roupa bonita, a mulher da rua está botando roupa bonita para ele, e você homem, qual foi a última vez que você levou a sua mulher para comer uma pizza, ou que você mandou flores, ou que fez um bilhetinho, você tem que tomar conta do teu rebanho, rapaz, senão o lobo vem, o lobo mau, estou falando a realidade da vida, quem tiver ouvidos escute, você está se metendo com os assuntos do seu filho, sabe o que eu vou fazer esse fim de semana com meu filho, eu vou sair para caçar pokémão, eu gosto de caçar pokémão, não, mas eu quero estar perto do meu filho, e é o que ele gosta, eu vou fazer com ele, você está cuidando da sua empresa, você está cuidando da empresa do seu patrão que te paga, não se omita, esse é o povo de Leádia, mas tem o povo de Dan também, sabe quem é o povo de Dan? É o povo que ficou junto aos seus navios, eles eram comerciantes, eles tinham dinheiro, e eles ficaram tomando conta do negócio deles em vez de lutar pela liberdade do povo de Israel, o que que a Bíblia fala sobre isso? Mateus 6, 31 a 33, não vos inquieteis perguntando o que comeremos, o que beberemos, com o que nos vestiremos, pois os gentios é que procuram essas coisas, e de fato o vosso Pai Celestial sabe que precisais de tudo isso, mas buscai primeiro seu reino e a sua justiça e todas essas coisas serão acrescentadas. Olha, não tem nenhum problema em você cuidar da sua empresa. Eu fico muito feliz em saber que tem o Pleno News, que é uma fonte de informação confiável, que tem a empresa que faz o terno, que tem a empresa que faz a camisa, a gente tem que ter empresário, esse livro aqui, ele custa 130 reais, mas ele é vendido no movimento negro, onde eu faço parte, por 15 reais. Por que sai tão barato? Porque eu sou dono da editora e negro, aí eu respondo sou, aí você fica olhando e fala, mas não lhe falta algo? Falta um país sem racismo, não é verdade? Eu preciso de ter empresário cristão, cientista cristão, administrador cristão, médico cristão, rico cristão, sabe para quê? Para pagar as contas da igreja, para dízimo alto, não tem nenhum problema em você enriquecer, aliás, eu espero que você enriqueça, agora, o que não pode é o dinheiro ser mais importante do que o serviço do senhor, mas esse é o povo de Dan, é o povo que se preocupa mais com dinheiro do que com Deus, e tem o povo de Azer, que é o é o povo que permaneceu na costa do mar e ficou nas suas enseadas, a luta pegando fogo e tinha um pessoal na praia, curtindo, vai ter o Enem no final do ano e tem gente na praia, vai ter o concurso e tem gente na praia, será que você é do povo de Azer, que na hora de estar batalhando, está na praia, foi assim que Davi caiu, na hora da batalha, ele estava lá no castelinho dele, no ofurô dele, e tem o povo de Naftali, e o povo de Zebulon, que é o povo que vai pra batalha, naquele dia, naquele dia, meus irmãos, Rubem ficou ouvindo conversa pra boi dormir, Gileade ficou distante, se omitiu, Dan foi cuidar dos negócios, Azer foi pra praia, mas Zebulon e Naftali fizeram história, porque estavam lutando as batalhas daquele dia, a minha palavra pra você é, olha pra dentro de você, da sua história, da sua vida, do seu casamento, da sua profissão, do seu estudo, do seu comprometimento com a obra do Senhor, e fala, quem sou eu? Eu sou Dan, eu sou Rubem, eu sou Azer, ou eu sou Nebulon e Naftali. E a hora que você descobrir quem você é hoje, você fala, quem eu quero ser amanhã. Porque olha só, quem está aqui falando, já foi reprovado, falou, eu quero ser aprovado, eu vou mudar, já foi rejeitado, e eu falei, eu quero ser aceito, e eu mudei. Então, o que eu quero dizer para você, eu não estou preocupado com de onde você veio, nem quem é seu pai, nem se você conhece seu pai, se ele bebe ou não, se ele te bate ou não, eu não estou preocupado com quem você é hoje, se você está sendo derrotado hoje, se você não consegue, se você sente frustrado, não, eu estou preocupado para onde você está olhando, quem você quer ser, não é quem você foi, nem quem você quer ser, não é de onde você ver, para onde você quer ir, quem você quer ser, quem você quer ser quando você crescer, essa que é a pergunta que eu te faço, mas antes de terminar, eu já caminho para terminar, eu quero ler com você o livro de Lucas, Lucas capítulo 15, e eu vou falar de uma das figuras mais esculachadas, mais criticadas, mais ridicularizadas de toda a Bíblia, o que mais acontece quando a pregação é sobre o filho pródigo, é o pregador falar mal do filho pródigo, irresponsável, desperdiçador, andou com prostituta, fez tudo errado, você já ouvir o pastor batendo no filho pródigo, sim ou não? Sim ou não gente? Sim. eu sou apaixonado pelo filho pródigo, eu acho o cara muito interessante, vou te ser sincero, se eu pudesse ir almoçar ou jantar com o filho mais velho, que era o comportado, que era o crentão, que vivia na igreja, obedecendo o pai, ou se eu pudesse ir com bagunceiro do filho mais novo, eu ia sair com o filho mais novo, eu ia bater papo com ele, porque o outro devia ser muito chato, o muito chato, maneiro mesmo, é o filho mais novo, bom de papo era o filho mais novo, aí você fala, William, você está falando heresia, primeiro eu quero te alegrar, porque você é mais parecido com o filho mais velho, que obedece o pai em tudo, ou com o filho mais novo, que faz lambança, então já sai daqui falando assim, Deus gosta até do filho lambuzão, do bagunceiro, na barca do pai, no navio do nosso senhor, tem lugar para o filho ruim, tem lugar para o filho que erra, isso me alegra, porque isso significa que tem lugar para mim, isso significa que tem lugar para você, tem lugar para você, no avião que está partindo para o paraíso, mas deixa eu falar para você, eu vou ler de novo a história rapidinho, só para você lembrar, certo homem tinha dois filhos, o mais moço disse ao pai, me dá minha parte da herança e o pai repartiu e poucos dias depois o filho mais moço juntou todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou seus bens vivendo de modo irresponsável e depois de gastar tudo houve naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade então se colocou a serviço de um dos cidadãos do país e este o mandou para os campos cuidar dos porcos e ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam mas ninguém lhe dava nada ele porém caindo em si disse quantos empregados de meu pai tem fartura de comida e eu estou aqui passando fome eu vou me levantar vou até meu pai e vou dizer pai pequei contra o céu e contra ti não sou digno de ser chamado teu filho trata-me como um dos teus empregados e levantando-se foi para o seu pai e estando ainda longe o seu pai o viu encheu-se de compaixão e correndo lançou o pescoço do seu filho e o filho disse ele tentou fazer o script que ele tinha desenhado ele começou pai pequei contra o céu e contra ti não sou digno de ser chamado teu filho mas o pai interrompeu o garoto e disse aos servos vamos fazer um churrasco hoje porque meu filho voltou eu vim te dizer que eu admiro a atitude do filho pródigo porque os dois últimos tipos de pessoas que eu quero falar para você os quatro primeiros quem lidera quem segue quem atrapalha quem está fazendo alguma coisa e quem não faz nada mas pelo menos não atrapalha escolhe quem você quer ser os outros cinco tipos de pessoas já falei agora há pouco você ainda está lembrando para terminar essa classificação que são onze tipos de pessoas dois tipos diante de uma situação de infelicidade de frustração existem dois tipos de pessoa a pessoa que fica ressentida reclamando a pessoa que não faz nada a pessoa a pessoa que se cala a pessoa que se deprime a pessoa que fica de cara feia e existe a pessoa que faz alguma coisa o filho mais velho era um ressentido invejoso não estava feliz se sentia um escravo e continuava ali fazendo a mesma coisa todo dia infeliz que vidinha ruim medíocre que ele vivia falsa porque parecia que ele era um bom filho mas não era se você estudar aquilo ali você vai ver que ele é um péssimo filho ele era um péssimo irmão ele fez tudo errado ele era tão errado quanto o irmão mais novo só que ele era falso dissimulado ressentido e o pior que ele tinha quando ele estava infeliz ele não fazia nada já o filho mais novo é um empreendedor é um cara que quando ele está insatisfeito ele não fica parado ele toma uma atitude ele faz um plano e ele sai para se mexer eu não sei o quanto você já reparou mas dos dois filhos o filho os dois estavam insatisfeitos os dois estavam perdidos os dois estavam infeliz mas só teve um que falou eu vou bolar um plano para minha vida melhorar eu vou criar um negócio aqui e foi o que ele fez fez tudo errado fez tudo do jeito errado mas quando ele estava infeliz ele falou eu vou mudar de vida eu vou fazer alguma coisa eu vou arrumar um dinheiro papai você está demorando a morrer por favor me dá logo a minha herança não tenho tempo de esperar o senhor morrer que grosseria que ofensa mas ele arrumou o capital ele deu o jeito e poucos dias depois o que ele faz botou o pé na estrada e foi embora e aproveitou a vida fez tudo errado de novo mas ele foi conhecer um outro país e aí deu errado e quando dá errado ele poderia ter desistido da vida dele ele poderia ter falado eu era rico eu era bem tratado deu tudo errado eu sou um fracassado minha vida acabou eu estou aqui para o nome ele podia entrar num processo depressivo ele podia desistir ele podia passar o resto da vida no chiqueiro mas esse cara quando as coisas não estavam bom para ele o que ele faz? ele traça um plano e ele executa o plano vocês estão reparando quando deu tudo errado ele não falou eu sou gente eu fui reprovado várias vezes e na hora que eu fui reprovado no concurso eu falasse eu não nasci para isso eu não era juiz hoje o meu livro se eu falasse deu errado ninguém aceita eu não era escritor hoje a primeira garota que eu fui falar eu era muito nervoso eu muito tímido a primeira garota que eu fui falar eu cheguei com ela e eu nervoso eu falei assim qual o seu nome? olha só que chegado horrível qual o seu nome? aí ela respondeu para mim sorriu e falou ao mesmo tempo nunca tinha visto isso mas ela é linda e falava e sorria concomitantemente ela falou Nisse eu fiquei embevecido obnubilado taquicárdico e antes que eu pudesse raciocinar pulou da minha boca o seguinte comentário ué nome de papel higiênico? sorriso de Nisse desfez Flávio Nisse tirou-se de costas e partiu nunca mais vi Nisse eu era péssimo mas eu não desisti eu fui treinar a última garota que eu beijei na boca já foi diferente olhei para ela quando depois falei olha do ponto de vista de Deus e da física quântica não há passado presente e futuro tanto a física quântica quanto Deus vê tudo de um plano dentro desse ponto de vista eu quero te informar que nós já nos beijamos e ela ficou meio tonta eu falei olha só isso eu não tenho dúvida já aconteceu eu só quero saber quando vai ser a data e tentei beijar eu falei não posso mais esperar vai ser hoje e fui e ela não me deixou beijar mas eu beijei ela esta manhã antes de vir para aqui aqui olha não só beijei como ainda botei coleira que eu também uso eu também uso eu também uso eu também estou com a minha coleira aqui tenho duas o anel de Tucum que é o compromisso com os pobres e o anel da Nayara que é o compromisso do casamento o compromisso com os pobres é com três tipos de pobre o pobre pobre que não tem dinheiro o pobre rico que tem dinheiro mas não tem Jesus não tem felicidade e o pobre William Douglas que o dia que achar que é muita coisa que é juiz que é poderoso vai entrar pelo cano eu sou pobre e necessitado mas o senhor tem que cuidar de mim eu não posso esquecer que eu sou pobre e necessitado que o senhor é que cuida de mim eu recomendo que você também não esqueça mas o que eu quero dizer para você é da primeira para a última garota que eu da primeira garota que eu não beijei para a última garota que eu beijei foi uma evolução não foi? mas porque eu não desisti o que eu quero falar com você? eu quero que você entenda que o nosso amigo maravilhoso queridinho do filho pródigo quando deu tudo errado ele não desistiu da vida dele quando ele foi demitido ou quando a empresa quebrou ou quando ele foi traído pelo cônjuge ou quando deu tudo errado ele não desiste ele traça um plano e aí ele traçou um plano qual foi o plano? bem não dá mais para ser filho ele estava errado mas ele raciocinava assim não dá mais para ser filho porque eu já recebi herança mas eu podia ser empregado do meu pai olha ele está traçando um plano e ele não ficou só traçando o plano ele levantou e foi executar o plano ele pôs o pé na estrada outra vez gente vocês estão vendo isso o filho pródigo embora seja constantemente criticado às vezes tem muita coisa para criticar ele mas você tem que tomar cuidado para você não deixar de ver que ele é o tipo de pessoa que muda de vida porque o irmão mais velho que não fazia nada quando estava infeliz continuou igualzinho não mudou nada já o filho pródigo apesar de tudo que errou porque ele quando estava insatisfeito traçava um plano e botava o pé na estrada e quando não dá certo tenta de novo ele acabou descobrindo que ele era feliz e não sabia do início da história para o final da história o filho mais velho continuou o mesmo já o filho mais novo ele cresceu ele evoluiu ele aprendeu então eu vou resumir aqui para você não repetir o que o filho mais velho mais novo fez de errado ele desrespeitou a autoridade ele pensava apenas em si mesmo ele não sabia argumentar porque ele magoou a pessoa do outro lado ele não sabia a lei porque a herança não é antes do cara morrer ele não aproveitou a oportunidade de aprender a administrar a empresa com o pai ele planejou pouco ele saiu em poucos dias ele não gastou tempo planejando coisa que o brasileiro faz muito ele não soube escolher os amigos e depois porque fez tanto erro também não pôde escolher o patrão ele não sabia administrar seu dinheiro ele não sabia um monte de coisa cuidado para você não cometer esse erro mas tem coisa que o filho pródigo faz que é uma coisa e eu vou repetir para você ele assumia as insatisfações ele era homem de dizer não está bom eu quero melhorar ele fazia planos podia até fazer plano mal feito como foi o primeiro mas você vê porque para o segundo ele já trabalhou mais ele evoluiu ele não desistiu de si mesmo quando o seu primeiro plano deu errado ele por duas vezes botou o pé na estrada ele teve coragem de pedir desculpa porque tem um monte de gente principalmente um homem de igreja e às vezes o pastor que não pede desculpa ele acha que ele se diminui quando ele pede desculpa você tem que ser homem ou mulher para pedir desculpa falar me perdoa eu errei foi mal e ele foi capaz de procurar o pai e ele foi capaz de pedir perdão e de aceitar o pai porque tem gente aqui que Deus já perdoou aquele pecado lá de trás e você continua se martirizando você não pode repetir o pecado mas você não tem que ficar mastigando o pecado quem quer isso é o diabo mas ele aprendeu a se divertir olha só teve uma parte aí da história dele que ele se divertiu errado a gente sabe prostituta bebedeira isso é muito ruim agora se divertir não é ruim não quem acha que é eu respondo com a bíblia a bíblia diz vai come com alegria o teu pão bebe o teu vinho com coração contente pois há muito tempo Deus se agradou de ti estejam as tuas vestes bem cuidadas não falte óleo sobre a sua cabeça aproveite a vida com a mulher que você ama todos os dias da sua vida tem que namorar tem que curtir tem que passear tem que aproveitar o dinheiro que Deus te deu a bíblia fala que quando Deus dá dinheiro a pessoa não aproveita isso é maldição não pode ficar guardando o seu dinheiro todo tem que gastar um pouco tem que dizimar tem que ofertar tem que fazer alguma graça com o dinheiro gastar tudo não vamos economizar alguma coisa vamos fazer uma poupança mas você não pode fazer igual o cara casalzinho pobre da igreja vida modestíssima depois de vários anos o homem morre simplesmente a mulher casou com outro cara e foram dar uma volta ao mundo cruzeiro avião é a Europa sabe o que a gente veio a saber depois que o cara morreu que o cara era tão mão de vaca que ele guardava o dinheiro todo todo o dinheiro dele ele tinha muito dinheiro no colchão em dólar para não desvalorizar pelo menos não era bobo mas era bobo de não gastar o dinheiro gente o sujeito não passeou não comeu uma comida melhor não curtiu nada guardou o dinheiro para morrer e a mulher dele coitada com o cara mão de vaca dentro de casa para a mulher passear Deus teve que matar o sujeito então estou te avisando antes que vai que Deus tem que te matar para tua mulher ter uma vida melhor rapá fala a Deus recebe ou você mulher será que teu marido ser tratado igual um rei Deus vai ter que te matar porque tem um monte de mulher e crente tem um monte de mulher crente orando para o marido tu não cuida do bem do que Deus te deu Deus pode te matar liberar uma vaga olha só eu estou na posição de pastor aqui de profecia meni meni até que é o fazim de vez em quando Deus escreve isso na parede toma cuidado como diz o pastor Cláudio Duarte Deus ama preciosa para o senhor a morte dos seus santos o pastor Cláudio Duarte fala toma cuidado meus irmãos eu tenho que terminar me deram 50 minutos e eu quero terminar em 40 o que que eu preciso de você é que você hoje aqui agora receba o meu elogio eu estou falando em nome do nosso senhor por ter vindo na casa dele neste dia prestar seu culto a sua adoração e trazer a sua presença em nome de Deus porque eu estou aqui falando em nome de Deus não estou com a minha autoridade de juiz nem de professor nem de mestre nem de escritor eu estou com a minha autoridade bíblica em cima da palavra do púlpito do altar eu estou dizendo Deus se agradou da sua vinda aqui hoje não ache que ele não reparou ele reparou e ficou feliz hoje eu quero te convidar para entrar lá no poderestraordinário.com.br para entrar lá no williamdouglas.com.br para entrar no facebook para a gente continuar a conversar para você ter acesso a outras palavras mas tem muita coisa boa ainda para acontecer então vamos encerrar a minha parte e eu quero te lembrar eu falei 11 tipos de pessoas você dentro desse tipo vê quem você é hoje e quem você quer ser amanhã e muda e o mais importante quando não tiver bom tenha coragem de assumir que pode melhorar traçar um plano e meter o pé na estrada porque é assim mesmo que você erre que você vai aprender a caminhar e vai descobrir toda a vida extraordinária e abundante que Deus tem reservada para você vamos orar Senhor Deus muito obrigado por este momento esteja conosco ao longo desse dia abençoa este povo Senhor abençoa esta igreja abençoa este evento tem misericórdia do nosso país protege Senhor os homens que estão combatendo a corrupção destrona o corrupto Senhor faz aparecer a prova faz aparecer o áudio faz aparecer a impressão digital Senhor faz aparecer a foto Senhor mostra quem é que está roubando essa nação Senhor derruba esse povo Senhor o corrupto protege aqueles que estão contra abençoa o nosso país sara a nossa terra Senhor é o nosso pedido tem misericórdia de nós e que o teu povo que se chama pelo teu nome faça juiz a isso Senhor que seja digno do teu nome que te honre Senhor é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus teu filho amém muito obrigado povo o que é isso 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 o que é isso